Aos 22 anos de idade, esta cidadã, cuja identidade preservamos, conta ter sido uma das vítimas dos assaltantes que se fizeram passar por taxistas. Saberam-me tudo o que eu tinha, dinheiro, telefone. Nos últimos tempos, têm sido frequentes relatos como este. Em muitos casos, são bandidos que se fazem passar por motoristas, mas noutros são marginais que se fazem passar por passageiros de táxis por aplicativo. Ao longo desse ano de existência, eu acho que já 8 ou 9 casos já foram registrados de assalto. Tivemos um motorista que foi assaltado na rua do Kikajiu, em que ele foi brutalmente machucado, levaram a viatura. Quem nos conta na primeira pessoa o drama que viveu nas mãos dos criminosos é este condutor. O cidadão revela que foi por pouco que conseguiu escapar dos assaltantes. Quando ouvi logo que tranca as portas, aí pensei em abrir a porta e se jogar. E foi isso que aconteceu, abri a porta rápido e se joguei. E eles avançaram com o carro. Segundo o Comando Provincial da Polícia Nacional, não são poucos os casos que chegam aos seus piquetes e por isso mesmo o superintendente Néstor Gobel deixa algumas recomendações, particularmente para as empresas de táxi. Nós temos recebido denúncias, sim, e temos também recebido pelas ocorrências. E claro que nós, no quadro daquilo que é policialmente proximidade, tendo em conta a necessidade de irmos a ferir, o modo desoperante, é uma série de coisas também, o modelo de contratação dos motoristas e outras modalidades de perfil para o emprego nestas empresas. Estamos a trabalhar, vamos continuar a ter encontros para que efetivamente se aprimore modelos. E foi graças a um dos modelos de segurança que a empresa deste condutor conseguiu reaver a viatura. Logo que a central, cada nova vida, deu conta que algo de errado estava a acontecer com a nossa viatura, então nós tivemos que bloquear o carro. E de seguida o nosso motorista entrou em contato com a base e tivemos o conhecimento do ocorrido. A empresa de táxi por aplicativo conta ter implementado outras medidas de segurança. Temos que instalar câmeras agora nas nossas viaturas porque é sabido que o malfeitor, o malfeitor quando vê que está a ser filmado, então ele hesita a sua ação. Temos essa câmera visível, mas também existem outras que não são visíveis. Sim, temos outras que não são visíveis, que são o GPS. Essa é visível 24 horas por dia e podemos recuá-la. Nós metemos, na verdade, para proteger o motorista e o cliente, porque há motoristas que tratam mal os clientes. E até porque há também bandidos que se fazem passar por motoristas. Sim, senhora. As várias empresas de táxi por aplicativo que operam na província de Luanda afirmam que tiveram de reforçar as suas medidas de segurança. Primeiro ponto, tu tens que assegurar que és a única pessoa na viatura, a menos que a segunda pessoa é da tua autoria. Tem que confirmar se o motorista que veio é o mesmo que o aplicativo diz. Matrícula, nome, e tem que confirmar olhando para o motorista se a foto que diz no aplicativo é o mesmo rosto que te aparece. Isso é para o passageiro, mas quanto ao motorista? Quanto ao motorista, nós desenvolvemos, que também funciona para o passageiro, nós desenvolvemos o botão de segurança, que quando estás dentro de uma corrida, tu podes acionar o botão em caso de alguma emergência. Este botão te dá acesso direto à central e ao esquadra mais próxima onde tiveres a passar. Esse botão nos telefones, no caso dos smartphones, é representado pelo sinal de fogo, é isso? Exato. Temos um sinal de fogo dentro do aplicativo, é só clicar. Normalmente, quando estás em curso de uma viagem, esse botão já aparece. Com isso, espera-se reduzir a onda de assaltos que envolve táxis por aplicativos em Luanda.